Em um mundo sem dinheiro vivia Adão. Ele era professor de hebraico e quis trocar suas aulas particulares por queijo de camelo. Sabia Adão que Sara era a única que dispunha daquele alimento, e a sua barraca seguiu. Mas lá nada obteve, pois a mulher queria um abacaxi. Adão foi adiante e encontrou Sete do abacaxi. Mas Sete também não queria aulas de hebraico e pediu bananas. Na barraca de Enos das Bananas, Adão descobriu que só as conseguiria se lhe trouxesse frutas do conde. E Adão foi ter com Cainã, que queria ter aulas de hebraico, mas que só poderia dar alcachofras em troca. Entretanto, aquilo não servia a Adão, que precisava de tantas trocas para conseguir seu queijo de camelo. E ele seguiu a barraca de Malaléu, o vendedor de biscoitos. O senhor tem de fiedade de mim, dane dinheiro de que preciso para prosperar. O senhor tem de fiedade de mim.